Eu queria transmitir os calorosos boas-vindas aos ex-alunos da Centro África e os amigos do Centro que se juntaram a nós para esse seminário de implementação de estratégias regionais para combater o terrorismo e o extremismo. É um grande prazer fazer parte com o CAIR para esse evento. Ele será o moderador do seminário de hoje. O senhor Lalali tem tido uma carreira muito honrosa e, entre as suas responsabilidades, é o sistema de pronta resposta para análises políticas de terrorismo em África. O senhor Lalali forneceu assistência para o modelo de antiterrorismo e ele liderou o processo de monitoria para ratificação. O senhor Lalali atualmente lidera em uma equipa de especialistas. Muito obrigado, Anwar. Bom dia, boa tarde, depende de onde estiverem. E estamos muito honrados por seu interesse e sua participação e esperamos contribuir no futuro para essas conversas. Deixa eu dizer que somos a ala técnica da União Africana na área de terrorismo e estamos muito honrados para nos unir ao Centro África para organizar outro webinar sobre a segurança em África. O seminário hoje trata-se de um tópico muito importante, que é a implementação de estratégias regionais para combater o terrorismo. e aqui utilizamos o passado para ver a SADAC e a ECOWAS para implementar estratégias para combater o terrorismo e o extremismo. Deixa eu passar a palavra agora à Kate para dizer algumas palavras, eu volto e falo. Bom dia, Kate. Boa tarde a todos, a Edrice e a Anwar, para todos os nossos colegas e toda a comunidade de ex-alunos. Permite-me dar as boas-vindas e agradecer por se juntarem a nós para esse diálogo, o Centro África para Estudos Estratégicos. Tenho o grande prazer de continuar a parceria para esses tópicos importantes através desses seminários. O Centro Áfricano serve como fórum para pesquisa e programas acadêmicos para intercâmbio de ideias, para aumentar a segurança e eficácia e responsabilização das instituições africanas. Nós somos um centro regional do Departamento de Defesa em Washington e desempenhamos a nossa missão para garantir a segurança em África, criando parcerias duradouras e criando soluções. É um grande prazer ter esse diálogo hoje para continuar com esses objetivos, com todos os senhores que estão aqui conosco online, enquanto consideramos as estratégias importantes. E agradecemos todos os panelistas que vão nos ajudar a analisar esses assuntos importantes e avançar os nossos objetivos coletivos de combater o extremismo violento e o terrorismo em África. Muito obrigado. Muito obrigado, Kate. Então, muito boa tarde, bom dia a todos. Hoje o assunto tem dois objetivos. Um é entender melhor os princípios básicos que têm gerido as estratégias de SADEC e ECOWAS no combate ao terrorismo violento e o extremismo violento e como podemos superá-los. Como já podem ver, nós temos excelentes oradores de todo o continente. Eu quero dar as boas-vindas ao doutor Jane, à doutora Engelberta Kissing e ao doutor Solomon. Esse seminário está bastante oportuno, já que estamos a presenciar muitos atentados, mas queremos também manter a nossa responsabilidade às partes interessadas e aos governos que ajudam com essas plataformas e aos oradores do seu calibre. Tanto dito isso, agora deixo eu apresentar os panelistas aos participantes. A senhora Engelberta Maria Christen é analista de ameaças políticas de segurança no Centro Regional de Alerta Rápido, a HELC, e ela é de SADEC, na área de SADEC. Ela tem sido o ponto focal em assuntos selecionados a questões de terrorismo, extremismo violento e assuntos relacionados, e tenho tido o prazer de manter contato com ela continuamente. Ela é o ponto focal à CAET também. Ela estabelece ligação com centros nacionais de alerta e centros nacionais de combate ao terrorismo na região SADEC. Ela possui um diploma de pós-graduação em segurança e estudos estratégicos na Universidade de Namíbia, bachaleirato de tecnologias de policiamento na Universidade da África do Sul, e um diploma de ciências políticas da Universidade, ou da escola, perdão, politécnica de Namíbia. Também temos o nosso colega, que o diretor, o Sr. Jain, ele acumula acima de 15 anos de experiência de trabalho na comissão de SEDAL. De 2008 até a primeira, até a presente data, o Sr. Jain, atualmente chefe de segurança marítima contra o terrorismo do setor de segurança, reforma de defesa e luta contra o crime organizado transnacional, como também coordenador de EQUAS, do Comitê de Chefes dos Serviços de Segurança e ponto focal da rede interregional do Golfo de Guiné. E a do sistema de informação da polícia da África Ocidental e a reforço de sistemas de justiça criminal da África Ocidental e central. São responsabilidades importantes, e somos muito gratos. Antes, foi assessor jurídico das Forças Armadas do Senegal, diretor de formação na escola de Jandarmé, doutorado em Direito, Ciências Políticas e Estudos de Segurança pela Universidade de Shik Antadjou, em Dakar, e possui muitos outros diplomas. Temos também o nosso irmão, doutor Hussein Solomon, que tem doutorado em Literatura e Filosofia da Universidade da África do Sul, atualmente é professor catedrático do Departamento Acadêmico de Estudos Políticos de Governação da Universidade de Free State, que foi diretor executivo do Instituto Internacional de Estudos Islâmicos, professor e diretor do Centro de Estudos Políticos Internacional da Universidade Pretória, gestor de investigação no Centro Africano para a Resolução Construtiva de Litígios, investigador sênior no Instituto de Estudos de Segurança, bolseiro de investigação no Centro de Estudos da África Austral, professor visitante na Escola de Política Pública Internacional, em Osaka, da Universidade Nova Delhi, eu acho que eu não pronunciei direito, e o Departamento de Estudos Africanos Nelson Mandela na Universidade João Alneiro, e nós nos conhecemos em Stellenbosch, nós, uns anos a passar, nos anos anteriores, o London School of Economics and Political Science, e como analista sênior para uma empresa em Londres. Agora terminei as introduções, permite-me agora começar com os diálogos. Angalberta, deixa eu começar com você. Qual é o objetivo principal das estratégias para a África do Sul? Mais especificamente, como que essa estratégia foi desenvolvida? E as metas e objetivos identificados? Por final, quem se envolveu no processo e como? Angalberta, sete minutos. Cada pergunta terá uma resposta de sete minutos. Isso nos permite dar algum tempo para os participantes interagirem. Muito obrigada, Iris, pela apresentação. E para começar, eu queria agradecer ao Africa Center por ter organizado este encontro. É um prazer estar aqui. Os Estados-membros da SADEC fizeram uma avaliação de ameaças sobre terrorismo para elaborar a sua estratégia regional. Foram realizados três workshops, um deles pelas Nações Unidas, em agosto de 2015, com chefes de Estado. As estratégias em geral para preservar a paz e a segurança que permitam aos Estados-membros dar seguimento às suas políticas regionais. O objetivo é que as estratégias proporcionem um quadro geral para uma ação coordenada para combater o terrorismo e outros flagelos. Também melhora a cooperação e a coordenação entre os Estados-membros com os seus parceiros internacionais, inclusive. Durante a elaboração da estratégia, o Africa Center, o CAIART, e os órgãos das Nações Unidas prestaram assistência ao secretariado para a concessão da estratégia de acordo com as estratégias do Conselho de Segurança das Nações Unidas e a Convenção da União Africana e outros instrumentos relacionados com o terrorismo. Todos os Estados-membros da SADEC participaram através dos seus representantes do setor de segurança, também dos Ministérios de Justiça. As organizações da sociedade civil participaram, assim como várias partes interessadas regionais e nacionais. ao determinar os objetivos, os Estados-membros consideraram as vulnerabilidades a nível interno, assim como as ameaças externas que foram identificadas. Quanto às vulnerabilidades internas, os Estados-membros identificaram a legislação pouco adequada e as deficiências nas capacidades técnicas, a existência de fronteiras porosas, a falta de partilha de informações entre os organismos de segurança e agências de segurança, e a inadequada colaboração entre o governo e a sociedade civil e as suas organizações. Quanto às ameaças externas identificadas, também formamos a decisão de selecionar objetivos e metas principais. As atividades persistentes de terrorismo pela Boko Haram, na Nigéria e os da Somália, e as ameaças no norte e leste da África, mas o mais importante, o mais próximo da região. Podemos lembrar-nos do ataque de 1998 da Embaixada em Dar es Salaam. Foi isso que despolitou o movimento da SADEC para fazer esse estudo de contra-terrorismo. Há um plano de ação para essa estratégia que considera medidas para abordar as condições de ameaça de terrorismo para evitar o terrorismo, medidas para o desenvolvimento de capacidades dos Estados e medidas para assegurar o respeito pelos direitos humanos e o Estado de Direito. Muito obrigada, Idris. Muito obrigada. Foi um bom ponto de partida para o desenvolvimento de estratégias. A mesma pergunta para as medidas e as estratégias. Como é que a estratégia foi desenvolvida? Quais foram os objetivos identificados e quem esteve envolvido no processo? doutor Jeng para responder a essa pergunta. Muito obrigado por moderar esta possibilidade. eu gostaria de começar por saudar o meu amigo Idris, que já conheço há mais de 10 anos e é meu amigo também no Africa Center, e com o qual participei em vários seminários sobre a Somália sobre o assunto. Então, o que é que temos feito em termos de estratégia na CDO? Eu creio que, em termos de segurança, a CDO começou em 2015. Temos alguns elementos sobre a segurança antes disso. e quando tivemos, vimos o recrudescimento do terrorismo, nós quisemos analisar e reviver a legislação. porque, cada vez mais, nós notamos o fenómeno de deterioração do setor da segurança. A nossa região tem problemas com as drogas, a criminalidade, o aumento da criminalidade e problemas com a governação dentro dos países. E tudo isso piorou a situação. Em termos do contexto, as nossas populações continuam vulneráveis. É muito fácil tornarem-se radicalizadas, principalmente a juventude, devido à pobreza, devido à falta de trabalho, de desemprego e à falta de serviços como educação. E tornam, tudo isso torna-as vulneráveis. E também devido à explosão das informações nas redes sociais e na internet, tudo isso tem levado a fatores que aceleraram a violência extremista. e uma vez que aconteceu também o problema na Líbia, vimos mais vítimas, mais do que as causadas pela pandemia na subregião. A persistência das ameaças terroristas em toda a região levou à mobilização de forças regionais para trazer uma resposta adequada ao problema. e os chefes do Estado e do governo instituíram uma declaração ou realizaram uma declaração política para a CDAO. Em fevereiro de 2013 emitiram essa declaração e instituíram um programa. Então, para podermos implementar uma estratégia, utilizamos uma metodologia que consiste no seguinte, chamar peritos do setor da segurança da África do Sul, que nos tem proporcionado informações básicas para dar início ao programa. e temos peritos independentes também. E todas as instituições que estão a trabalhar neste campo, como a CAERTE e certos elementos das Nações Unidas, todos estão a trabalhar para combater o terrorismo. Para analisarmos o nosso projeto e ajudarmos ao seu desenvolvimento, nós conseguimos estudar todos esses aspectos e também fizemos algumas mudanças interdepartamentais e enviamos esses resultados a todos os Estados-membros para consultá-los quanto ao seu Conselho. e os departamentos de segurança e agências de segurança também puderam dar ideias sobre medidas preventivas e para respondermos de uma forma comum. e a CDA reuniu-se com peritos para adotar vários projetos que foram instituídos. depois disso, os peritos e os governos trabalharam nessa matéria, o ano passado, recebemos de várias instituições especializadas em segurança, apoio, e também houve representação dos exércitos das Forças Armadas e incluímos embaixadores no Comitê de Embaixadores. e depois passamos para o nível ministerial. No dia 28 de fevereiro tivemos uma reunião com os chefes de Estado e eles declararam, isto é, que adotaram esse documento em vários estágios, é uma declaração de política e a luta contra o terrorismo. Então, os Estados declararam a tolerância zero para esse terrorismo. Esse documento foi adotado e oficialmente adotado. Depois desta primeira declaração, houve quatro revisões ou emendas sobre a estratégia na luta contra o terrorismo. A segunda alteração foi ligar a CDA ou a adesão da CDA aos princípios declarados e a ratificação de todos os Estados-membros da CDA foi necessária para adotar estes instrumentos. A terceira emenda ou revisão fala sobre o combate ao terrorismo da parte das Nações Unidas, que deve ser seguido e, na realidade, o quarto anexo leva-nos de novo ao combate ao terrorismo e a ratificação de todos os Estados-membros foi exigida. A estratégia em si tem três pilares essenciais. O primeiro pilar é a prevenção. Em segundo lugar, o combate e depois a reconstrução. E depois o seguimento. Temos, por isso, que rejeitar completamente o terrorismo e eliminar as condições que favorecem o terrorismo. E reforçar a operacionalização do sistema de alerta precoce. Temos que prevenir a radicalização e temos que promover a democracia e a proteção dos direitos humanos. Agora, quanto ao segundo pilar, pedimos a todos os membros que ratificassem e aceitassem todos os termos para a luta contra o terrorismo. Consolidamos o estado de direito, os sistemas penais e temos que melhorar o controle nas fronteiras e temos que lutar contra o branqueamento de capitais e também ajudar a criação de um sistema judicial que seja eficaz. Nós temos que reforçar a mídia também. O pilar três é mais simples. E é dedicado aos direitos dos cidadãos para conciliar as comunidades, promover a coesão social, o contrato social. Isso é basicamente a nossa estratégia, integrar a declaração, uma série de apêndices. A primeira fala de estratégia e o outro anexo fala de instrumentos que funcionam a nível regional. Eu desculpe intervir, mas muito obrigado, isso foi muito útil. Agora, com base em sua experiência, o que explica o progresso para as estratégias regionais, especialmente esses adotados pelo Equus? O que é o que está acontecendo em Moçambique, na região de SEDEC, que fazem parte de Equus? E há uma questão de falta de recursos, como a sua avaliação da natureza da ameaça e os desafios de extremismo violentos, ou uma falta de compromisso? O que você vê como a dificuldade no contexto dessa implementação de estratégia e desenvolvimento? Em primeiro lugar, muito obrigado por ter me convidado. Se aceitarmos a estrutura das Nações Unidas, isso é comprovado de ter sido uma falha. É um tigre de papier-mâché. E no Sahel tem um grande problema, mas há uma colaboração com operações e tropas francesas. No caso da Somália, tem a Amisom, a Amisom tem um componente forte regional, e um grupo da Nigéria de policiais. No caso de Moçambique, foram contratantes regionais, privados e portugueses. Infelizmente, Sadat, que não fez parte, tem um grupo também fraco. A fraqueza se sente cada vez mais quando não há um Estado por trás do processo. Imagina a União Europeia sem a Alemanha. A Juan Christopher, que era o secretário de Estado do Clinton, falou sobre a estabilidade desses sistemas. Em 2021, os Estados estão com problemas. Isso inclui Nigéria e ECOS. Mais do que uma falta de recursos, parece que há uma falta de desejo político para lidar com os extremistas violentos. Eu gostaria de considerar dois casos. O primeiro são os eventos que criaram Boca-Rom, e também surgiram-se em Moçambique. Os precedentes a Boca-Rom, em Karno, em 82, em Yola, em 84, e Balti. Tudo representa um esforço para impor ideologias religiosas. A Nigéria, como Boca-Rom, está a tentar fazer. Na Nigéria, entre 1999 e 2008, 28 conflitos religiosos foram registrados. Agora, Moçambique, desde 2004, tem havido acampamentos de treinamento. Desde 2013, foram identificados em Nambula acampamentos de paquistanineses e somalianos. Até o início dos anos 2000, tem tido um conselho islâmico em Moçambique, em mesquitas. Em 2015, o grupo tentou impor e banir álcool, e prevenir que as crianças fossem à escola. Isso em Moçambique. E o governo tentou intervir após terem matado um policial. Isso foi tudo aviso precoce, mas não houve ação. Depois, quando tentaram impedir essa espalha de extremismo? Eu acredito que precisamos levar esses indicadores precozes a sério e vinculá-los a um sistema de reação. Muito obrigado. Muito obrigado. Qual é o nível de implementação da estratégia de SADEC? Eu gostaria de saber o nível de implementação e quais estratégias estão a registrar até agora. Muito obrigado. para implementar e ter uma implementação focada. que os países membros desenvolvem ou mapeiam as suas estratégias que são desenvolvidas por seus centros. Eles estabelecem cronogramas e estabelecem, portanto, esses centros de antiterrorismo. e as suas estratégias de antiterrorismo fortalecem a segurança fronteriça e programas de capacitação. Nesse sentido, seis países membros estabeleceram os centros de contra-terrorismo. Três estão a utilizar os seus mecanismos de aviso precoce. dois Estados membros estão no processo de revisar e reestruturar os seus modelos de antiterrorismo devido às demandas da situação atual em seus países respectivos. e dois Estados membros estão no processo de revisar as suas estratégias nacionais contra o antiterrorismo. Um país está a finalizar sua estratégia para prevenir o terrorismo. Os países membros também têm instituído iniciativas públicas para conscientizar o público sobre terrorismo através de grupos de trabalho, campanhas, meios de comunicação, capacitação. Os países membros também reforçaram o intercâmbio entre as agências de segurança e agências policiais. Contudo, ainda existem desafios e um deles que identificamos são os desafios no sentido de orçamento que impedem a implementação de muitas estratégias. Também identificaram, a nível das capacidades nacionais, a detenção e o processamento jurídico, em certos casos, e outras vulnerabilidades que os países membros estão a enfrentar. lembra que eu frisei a questão das fronteiras porosas, que torna essas questões muito difíceis? Também com a presença dos desafios no sentido de campos de treinamento, que existem em muitos desses estados. Portanto, posso dizer que os países membros realmente fizeram, tiveram um progresso significativo em diminuir esses problemas através de suas estratégias, antiterroristas, embora o processo pareça ser vagoroso. Mas, mesmo assim, estão a fazer tudo para implementar as suas estratégias antiterroristas. Muito obrigado, Ingalberta. Deixe-me apresentar a mesma pergunta ao Dr. Jenga, indo diretamente para o Dr. Jenga, para que a audiência possa apresentar perguntas. Qual é o nível de implementação da estratégia a nível da IG ECOAS, e quais são os desafios dessa implementação? Muito obrigado por passar a minha palavra. Muito obrigado. Agora, quanto às recomendações da estratégia, nós desenvolvemos um plano de ação. Esse plano de ação requer que criemos um manual de capacitação nessa luta contra o terrorismo. E depois tivemos que definir elementos sobre a legislação e outras entidades nacionais a nível regional. O que fizemos foi fortalecer as capacidades das Forças de Defesa e Segurança, organizando pelo menos quatro treinamentos regionais, treinamentos nacionais sobre terrorismo, crime transnacional. Isso foi organizado pela ECOAS. Nós também criamos um sistema de informação para a polícia da África Ocidental e uma base de dados para o nível regional, que permite compartilhar informação para identificar impressão digital nas fronteiras. esse sistema atualmente está desenvolvido. Temos também um sistema para aviso prévio, aviso precoce. Tem havido uma evolução também no sentido desses centros de aviso pontual para trabalhar junto a ECOAS nas áreas fronteiriças. criamos operações conjuntas e definimos estruturas para a segurança marítima, como também centros próximos a certas áreas fronteiriças. nós lideramos campanhas de conscientização com respeito à radicalização e extremismo violento em diversas áreas, e também nós organizamos campanhas de conscientização no Mali e países membros sobre várias outras questões. Agora, a luta contra armas ligeiras foi intensificada com base no nosso acordo e também a formação da Comissão Nacional para a gestão e armazenamento de armas. trabalhamos com Java, que trabalhou na área de embranqueamento de dinheiro, trabalhamos no sentido do financiamento do terrorismo e a criação de estratégias para lutar contra o terrorismo no âmbito de cada estado-membro. também houve uma mobilização forte de ECOAS no contexto de sua estratégia de declaração durante a conferência da situação de Nassarum 2017 e adotamos a declaração de LOMED contra o terrorismo violento. Isso foi adotado pelos chefes de estado a nível de ECOAS. Houve a iniciativa de Dakara em 2019. Apesar disso, há um desafio que nós temos que enfrentar. não há nenhum estado-membro dentro da CDA que tenha declarado uma política de zero tolerância contra o terrorismo. Então, isso é um problema. mas tem havido um atraso no tratamento da questão do terrorismo pelos Estados-membros. O terrorismo, desde 2013, poucos Estados elaboraram uma estratégia e há falta de informação. Então, qualquer estratégia desde 2015 e ainda não há nenhuma clarificação sobre os instrumentos. E depois, debilidades em termos de forças de defesa e segurança. Há falta de coordenação entre essas forças e há falta de partilha de informações. Há falta de pessoal adequadamente treinado, idealmente em matéria de contra-terrorismo. E não há representantes oficiais para trabalharem comigo nessa área. Também não temos uma estratégia, não temos parceiros para a coordenação dessas estratégias. Cada um tem a sua agenda. Então, isso é um problema. Mais do que em 2013, a nossa região está extremamente vulnerável ao terrorismo, que está a crescer e a destruir as comunidades. E há um aumento de insegurança em torno do Golfo da Guiné. E esses são os problemas que nós enfrentamos através de... Apesar de 2013. Dr. Suleiman... Solomon, desculpe. Não sei porque estou a chamá-lo de Suleiman, desculpe. Dr. Suleiman, que medidas práticas é que estão a ser tomadas pela CDA ou a SADEC para ajudar a promover a implementação. A palavra para si, Dr. Solomon. Em primeiro lugar, eu destacaria três pontos antes de falar sobre a implementação. Temos que nos perguntar a nós próprios. Temos as pessoas certas nos postos certos. Durante o presidente Turem, nós, em relação às forças armadas, coronéis e generais, não parecia interessar com quem a gente conhecia. O mais importante era o que essas pessoas conhecem. E houve a insurgência dos Tuaregs, por exemplo. E aprendemos lições a nível da África do Sul. Nós, se olharmos para a regulamentação na Comissão Azunda, os serviços de segurança da África do Sul são politicizados e têm elementos criminais dentro delas. E tem que haver operações de persecução judicial. Em segundo lugar, para as estratégias regionais serem implementadas eficazmente, temos que estar harmonizados nacional e internacionalmente. As respostas deficientes vão ter resultados deficientes. Os órgãos regionais devem fazer avaliações claras e deve-se ter as respostas nacionais e também coletivas. Isso certamente não está a ser feito. Em África, com as organizações regionais não estarem empoderadas pelos países, as decisões são tomadas a nível nacional. A implementação, infelizmente, a CDA pouco pode fazer contra isso. Os órgãos regionais têm que responsabilizar os Estados-membros pelo não cumprimento. Há a questão da soberania e alguns Estados não estão dispostos a fazer certas coisas. As estratégias estão centradas nas ações militares, mas estão desconectadas e pouco mal formuladas. Não há uma sincronização ou uma harmonização para não falar da realização de objetivos. Há planos formulados, mas falta de resposta. E a falta de inteligência ou a não utilização de serviços de informações nesta narrativa tem tido um impacto muito negativo na concepção de políticas e planos. Eu espero que haja uma estratégia comum para tratar desses problemas que se amplificaram. Como estrutura, a maioria das forças não estão estruturadas para combater as ameaças. Então, não são adaptáveis nem ágeis e a sua falta de flexibilidade dá uma vantagem às forças inimigas. Há uma falta de utilização das informações e secretas que são obsoletas e há pouco equipamento moderno e etc. Isso resulta numa atitude que não é adequada para estratégias de boas comunicações e apoio logístico. O que é necessário é haver campanhas de estratégias com base nas abordagens dos países e das... E tem que haver uma ofensiva sem tréguas contra os bandidos. E temos que negar o acesso dos inimigos às nossas informações. Isso requer uma campanha para estratégia. Para a sua eficácia, os Estados têm que ser vistos como legítimos. Obrigada, doutor. Voltando agora à Engelberta, para a última série de perguntas. Quanto a... Qual é a sua apreciação do nível de implementação na SADEC? O doutor Salomão deu-nos um bom exemplo ou vários exemplos de como as estratégias podem ser implementadas. Engelberta, a palavra para si. Há uma necessidade para o estabelecimento dos órgãos regionais acelerarem as suas ações. Tem que haver uma revisão das medidas para incluir as ameaças emergentes e também o preenchimento de lacunas existentes. Isso também foi levantado. Então, a revisão da análise de contra-terrorismo vai ser feita em setembro. Os Estados são convidados na região para haver um reforço na colmatação dessas lacunas de estratégia. Há também necessidade para estabelecer ou reforçar tipos de coordenação de segurança na região. Há também necessidade de reforçar a implementação das diretrizes da SADEC. e também necessidade de programas acordados para serem implementados. exercícios de desenvolvimento de capacidades para preencher as lacunas identificadas. E, o mais importante, há também a necessidade de elevar o nível de consciencialização quanto às ameaças existentes. Em resumo, há necessidade de um esforço coordenado robusto por parte dos Estados-membros, para que possam ser adotadas medidas firmes e fortes do ponto de vista socioeconómico e da segurança. Por isso, os Estados-membros, em termos de revisão, vão abordar essas lacunas que foram identificadas. Doutora Diang, a minha última pergunta para si hoje, da perspectiva da SEDEAL, como prevê que esses obstáculos que mencionou sejam ultrapassados para que haja uma implementação mais eficaz? A palavra para o senhor. Então, aquilo que a senhora disse, eu partilho das suas ideias. E a reunião que está a ter lugar, eu, atualmente, estou a coordenar essa reunião de nível regional. Deixei essa reunião para vir aqui, para esta, e isso é feito para reafirmar a vontade política dos chefes de Estado. Em setembro, eles adotaram um plano para o período de 2020-2024. Em termos de tudo aquilo que foi mencionado, nós organizamos os esforços da sociedade civil, das forças de segurança, das forças dos serviços de inteligência. E para esse combate, utilizando não só meios militares, mas também de nível da educação e das organizações da sociedade civil, com grandes elementos complementares. também há iniciativas que devem ser compartilhadas na luta contra o terrorismo. Então, como foi mencionado antes, em relação ao Sahel, o primeiro elemento é que temos que juntar as nossas forças. Em segundo lugar, compartilhar as informações, a inteligência entre os nossos Estados-membros. Isso deve ser feito internamente, mas a nível regional também. Como eu disse há pouco, temos também a componente de criminalidade, quer seja contra os jihadistas ou contra os traficantes de drogas e de seres humanos. Eles compartilham as respectivas informações, coordenam-se entre si. Então, a estratégia que nós precisamos de utilizar é ter um sistema de compartilhamento de informações. O terceiro elemento é a formação e equipamento usado nesta luta contra o terrorismo. Precisamos de ter as pessoas certas nos lugares certos, mas têm que ser formados e treinados e temos que controlar as fronteiras. Também falou-se da consolidação do controle das armas ligeiras. Essa componente tem existido desde o início da luta contra o terrorismo e tem que haver uma comunicação intercomunitária. E, por último e não menos importante, o compartilhamento dos recursos. Há um plano de ação, um sistema que tem três comitês. Uma das nossas primeiras atividades é essa reunião que está a ter lugar neste momento e é destinada a reunir todas as forças de segurança, todos os grupos de inteligência para se juntarem e falarem a mesma linguagem. É um grande desafio, mas vamos conseguir isso. Há um sistema de formação da polícia e as forças de segurança em cada país que devem reunir-se e estabelecer um banco de dados sobre criminalidade. e os estados compartilharão informações uns com os outros dentro da CDA e também com a Interpol para que assim atinjam um nível global a nível de todos os membros, a nível internacional. Você quer eco ou você quer realizar? É ter um desejo mais... força de vontade, mais forte entre os nossos estados, mas também com a cooperação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estamos em uma situação em que a estratégia é muito urgente. é preciso desenvolver e implementar a estratégia. Dr. Salomão, quero fazer a última pergunta. Quais são algumas práticas, boas práticas de implementação relevantes a estratégias de antiterrorismo e anti-extremismo? Eu acho que o primeiro ponto a aceitar é que as entidades regionais não podem fazer tudo o que precisa ser feito. Precisam ou focar as suas atividades para priorizar, dado a escassez de recursos, já que eu foquei em questões operacionais, como também pontos de estratégias e minhas respostas, permite-me focar em três áreas que, ao meu ver, não recebem atenção suficiente e deveriam estar nas mentes dos tomadores de decisões para combater o terrorismo. a questão da comunicação gênero, o ambiente e dinâmica de conflito, ou dinâmica de conflito mais ampla. Até 2019, acima de 160 mil vidas foram perdidas devido a esse tipo de violência. Para entender essa fúria islâmica, eles utilizaram normas de gênero e conclui-se que essas normas restringivas de gênero causam ou provocam atividades terroristas. O estudo desse estudioso, como também a Nila Salomão, que suas pesquisas dizem que o avanço das mulheres na educação, no trabalho e representação política são mais eficazes na redução de terrorismo. Se formos sérios em impedir esses problemas, precisamos promover a igualdade de gênero nas comunidades islâmicas e não podemos realizar isso sem promover um islã mais liberal. E isso não pode ser feito somente pelo Estado, mas precisa ser crítico do governo. O que eu quero também dizer é que falar sobre a questão do meio ambiente, já que nenhum grupo terrorista pode sobreviver sempre sem recursos financeiros, precisamos utilizar esse fator em nossa estratégia. Esse é um ponto frisado pelo trabalho de Katz Steiner, em que os grupos terroristas em África estão envolvidos em mineração e na pesca ilegal, no contrabando de marfim, em que verifica-se que 300 mil dólares podem ser pagos por um pedaço de marfim, e vê-se que conflitos que ocorrem em áreas de biodiversidade, é muito comum, os parques nacionais, por exemplo, para os políticos regionais precisam priorizar essas áreas, não se pode tornar espaços ingovernados. É possível que mesmo os governos que faltam dinheiro terem um controle melhor, também a melhor dinâmica de conflito, o relacionamento próximo entre o terrorismo e o conflito mais amplo. Em 2019, 96% de tudo que resultava do terrorismo ocorria em países já experienciando conflito. Grupos terroristas exploram divisões existentes já nas sociedades, alienização, luta para a independência, isso foi tudo explorado por militantes vinculados à Al-Qaeda, por exemplo. Também a penetração do Estado Islâmico em áreas da África Subsahariana não teria sido possível sem a assistência de conflitos e divisões já existentes. Isso é demonstrado pelo fato que os dez países que têm mais terrorismo têm uma coisa em comum, estão vivenciando pelo menos um conflito armado. Uma estratégia eficiente não foca-se somente no grupo terrorista. Precisa empregar um sistema de dinâmica de conflito e resolução de conflitos, desenvolvimento econômico, acomodação política, inclusão social, desescalação de conflitos, não quer dizer somente desarmamento, reintegração de ex-combatentes, mas também medidas estruturais de médio e longo prazo. Tendências agora que a violência política está sendo aceita no discurso político, à medida que os grupos acreditam que não existem meios institucionais para responder aos seus problemas. Consequentemente, o país precisa se tornar mais responsáveis e mais inclusivos. Isso demonstra que a natureza da governação precisa ser mais democrática. As mudanças não serão fáceis no contexto da natureza frágil da África, mas vai ser necessário, se quisermos, medidas contra terroristas. A governação é o fator mais importante para a longevidade desses projetos. Mas, para concluir, eu quero reiterar o que eu disse antes. Para lutar contra o terrorismo, não acredito que os países... Não há alternativa ao que eu sugeri, porque a segurança regionais, os grupos terroristas estão colaborando com os outros, inclusive por causa da insegurança em um local, representam um desafio para todos e um perigo para todos. Muito obrigado, doutor, estar a preparar um livro sobre o terrorismo internacional que leva em conta esses aspectos, especialmente o aspecto sensível da soberania e como isso é levado em conta na esfera de antiterrorismo. Antes de passar a palavra para os participantes, eu anotei algumas coisas. Eu peço desculpas que eu estava indo de lá para cá, que eu estava a ver o chatroom para assegurar que eu estava a anotar as coisas certamente, mas alguns pontos principais. Primeiro, a avaliação de ameaças, a necessidade de desenvolver uma metodologia, isso foi claro, e também a necessidade de desenvolver indicadores para lutar contra o extremismo e o terrorismo, uma vez que você tem uma estratégia desenvolvida, pilares para acompanhar essa estratégia por um plano de ação. A necessidade também, se estamos a analisar a estratégia regional e traduzi-la para uma estratégia nacional, os seus respectivos planos de ação, como também o apoio financeiro, apoio institucional, talvez a criação de centros antiterroristas a nível nacional e regional, programas de treinamento, contratação de indivíduos e o seu treinamento. Também a questão de revisão, que é muito importante, já que isso foi apresentado por um colega, porque essas ameaças são diferentes do que são agora, quando as estratégias foram desenvolvidas, mas também essa revisão da estratégia nos permite corrigir certos problemas e levar em conta desafios, as dificuldades, o desejo político, o desejo político não só a nível regional, mas nacional, como traduzir as estratégias regionais para a estratégia nacional, o desafio de conscientização estratégica e os pontos fracos estruturais, a falta de coordenação, colaboração, e eu diria duplicidade de... Há bem repetição de papéis, o que está acontecendo no Sahel, na África Ocidental, é duplicando o trabalho, duplicidade de trabalho, e daqueles que estão a intervir em uma definida área geográfica, e depois as pessoas certas, nos cargos certos, isso é muito importante, porque você tem uma posição, não quer dizer que você tenha capacidade para desempenhar e supervisionar a implementação de uma estratégia ou coordenar certos esforços no contexto de implementação da estratégia, Outros desafios são as necessidades para apoiar os objetivos, e deixa eu ver, a utilização dos esforços, quer dizer, juntar os recursos a nível regional e nacional, são basicamente, à medida que eu consegui notar, são as mensagens que surgiram desses panelistas brilhantes. Agora eu passo para as perguntas e tenho o documento aqui em minha frente. Temos várias perguntas, infelizmente, devido ao tempo escasso, não podemos responder a todos. Eu vou escolher três. Temos a Anneli Bota, a nossa colega, não só porque eu lhe conheço, que eu estou a responder a sua pergunta, mas é interessante saber a sua perspectiva. Minha maior preocupação em desenvolver estratégias é o desconecto entre a estratégia e a realidade, o desvínculo. Em Moçambique, as estratégias e as práticas internacionais reconhecem, mas as capacidades não estão a ser consideradas. Essa pergunta vai aos três panelistas. levantem a mão, por favor, mas quem quiser começar, mas eu quero saber dos três. Deixa eu ser cavalheiro e começar com a Engalberta. Como se procura? A preocupação aqui é estratégia versus realidade, que é a pergunta aqui. Melhores práticas internacionais e capacidades existentes. ao meu ver, é uma crítica construtiva. Acredito que são algumas das questões de crítica que serão incorporadas ou levadas em conta à medida que revisemos as estratégias. Porque quando a estratégia foi elaborada, as questões de Moçambique não eram tão pertinentes na época, mas o que eu estou a ver agora é que é uma crítica construtiva que a SADEC precisa levar em conta. Agora passo a palavra a Jane e depois ao Dr. Solomon. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Obrigado. sim, no livro do qual eu estava a me referir, tínhamos um consultor, consultamos com a coisa. É um livro que eu não sei qual a impressão que deu, mas foi desenvolvido, elaborado com base na realidade concreta. Foi um livro que surgiu de uma avaliação da realidade e os métodos que empregamos com Equas para desenvolver a nossa estratégia. Temos especialistas, depois consultas com base nas melhores práticas com a CSRT. Depois revisamos as perguntas, as estratégias de Equas versus as estratégias que eram integradas. e isso levou a uma preocupação quanto à realidade nos vários estados. E há uma diferença politicamente entre o nível em que atuamos e todos os atores que têm os seus interesses. Às vezes, há situações que se deterioram, como se fala, por vezes, a polícia e a criminalidade há um envolvimento aos operadores da segurança. Muitas vezes, por detrás daquilo que se diz há algo de mais importante, aquilo que não é dito. Há coisas que se dizem que estão relacionadas com a realidade que estão em conformidade com a realidade, mas há coisas que não podem ser ditas nos documentos. E essa é apenas a realidade que vivemos. Eu espero que tenha respondido claramente à resposta. Sim, muito claramente. E eu agradeço muito a sua resposta. Às vezes, as estratégias por vezes são difíceis de se coadunar com a realidade a nível regional, porque temos tantos países que não estão dentro do mesmo nível de ameaça. E então, podemos basear-nos nos documentos, mas o documento pode ser, ter um preconceito. Outra pergunta de um país francófono para estabelecermos um equilíbrio. Eu vou colocar a pergunta, falando em francês, do senhor Hamad Senda, da CDAO, no que diz, aliás, da SADEC. A situação em Cabo Delgado tem consequências profundas no terreno onde é praticado o terrorismo. Em termos da estratégia, os grupos religiosos estão implicados, envolvidos na busca de soluções e a CDAO pode dar-nos dois, deu-nos dois exemplos para a eliminação das condições propícias ao terrorismo. Essa questão tem a ver com, por um lado, a CDAO e, por outro lado, com a SADEC. Devo reformular em inglês? Então, diz que, no que diz respeito à região da CDAO, o problema na área de Cabo Delgado, parece estar enraizada profundamente no terrorismo, nos grupos de terrorismo. É um problema de terrorismo e os oradores falaram sobre a estratégia como vê, pelo menos do ponto de vista dos grupos religiosos, o envolvimento dos líderes religiosos nessa área. sobre o desenvolvimento da estratégia. E quanto à estratégia da SADEC, consultaram líderes da comunidade religiosa para elaborar essa estratégia, porque estão a viver uma situação, uma condição. Se foi esse o caso, e se não é esse o caso, é algo que vão considerar. E quanto à CDAO, a pergunta foi, em francês, a doutora Dienga pode responder, exemplos concretos de medidas para a eliminação das condições propícias ao terrorismo. Engelberta, quanto ao envolvimento e à consulta dos estudiosos religiosos, quanto à CDAO, quando se trata de políticas em todos os países, deve haver um encorajamento da construção de infraestruturas que tornem possível ligar escolas que estão localizadas em localidades remotas e essas populações sofrem lacunas e a estratégia da CDAO deve focar-se, aliás, está a concentrar-se nessa questão das localidades isoladas que têm que estar mais próximas das capitais, como no Senegal, por exemplo. Há políticas importantes na região da Casa Manse, por exemplo, e tem que se quebrar esse isolamento, construir essas infraestruturas, isso é de importância crítica em todos os lugares, quando isso aconteceu, houve um resultado muito palpável e, por exemplo, as mulheres que trabalham nessa área, dentro da CDAO, nós desenvolvemos ou criamos um departamento totalmente dedicado à educação e trata-se de um departamento que está a trabalhar nas políticas ou nas ações de sensibilização contra o extremismo violento. Está a fazer-se isso com as populações no norte da Nigéria, por exemplo, e estamos a apoiar as autoridades em determinados países. Como eu disse anteriormente, a questão da pobreza e a falta de acesso das populações à educação, então, ao construir escolas e proporcionar esse acesso à educação e uma melhor compreensão dessas mensagens poderá ser a chave para eliminar estas condições favoráveis às ações do terrorismo. E depois, bem, esta última pergunta, Dr. Dieng e Dr. Solomon, então, vou pedir que o Dr. Solomon tenha a oportunidade de responder a essa pergunta sobre os recursos humanos e o preenchimento de postos-chave. Num continente com altos índices de desemprego, trata-se de um desafio de falta de capacidade ou de falta de recursos para o pessoal capacitado. Muito obrigado. Há tantas coisas em comum entre todos estes conflitos. O que eu quero dizer aqui é que não é que há falta de capacitação, mas as pessoas decidem porque estão habituadas a agir em determinada maneira política. por exemplo, 40% da população pode controlar o resto da população, as pessoas são escolhidas devido a serem parentes das chefias políticas ou, por exemplo, esse é um problema. Foi levantada a questão de cabo delgado, é muito importante. importante. Eu acho que não se trata apenas dos líderes religiosos. O islã é um veículo para vários grupos políticos e formações políticas e vemos isso na região inteira, em África, e falamos de pobreza, etc. Em Cabo Delgado, temos uma situação da província mais pobre em Moçambique e se considerarem o caso do norte da Nigéria, o índice de pobreza é 2%, nas áreas cristãs é 27% e 56% e no sul em Kido uma outra porcentagem. E há vários fatores que levam a esses conflitos em Moçambique, os vários grupos étnicos e a dominância dos grupos do sul e há, por exemplo, não podemos no Sahara separar a identidade dos Tuaregs, falamos da frente de libertação dos Messina ou dos Fulani, há semelhanças nesses casos e lamento dizer isso, mas as pessoas que eu vejo em posições chave não têm a melhor compreensão disso. Os recursos são outro problema, ter as pessoas certas no lugar certo é essencial, de contrário, não pode haver uma implementação estratégia de qualquer política excelente. muito obrigada, eu não dei a oportunidade em Angalberta de responder a essa pergunta, se quiser tentar então responder a essa última pergunta, brevemente, depois encerramos a nossa sessão. Tenho um minuto ou dois. Obrigada. É um requisito quando os Estados membros criam uma estratégia, elaboram uma estratégia de segurança que incluam toda a sociedade, não apenas os líderes religiosos ou chefes tradicionais ou autoridades tradicionais, mas, e as comunidades organizadas, mas tem que ser uma abordagem que inclui toda a sociedade do país. Há, então, essa situação que elas são consideradas. Isso acontece realmente porque nós estivemos presentes a coordenar muitas dessas reuniões com líderes religiosos, sociedade civil, mulheres e jovens para essa elaboração das estratégias de segurança até ao nível regional. E estou a responder em seu nome e a sua região, mas você está numa melhor posição para isso. Muito obrigado, gostaria de agradecer aos nossos oradores, foi uma sessão muito interessante e agradável, tornaram-na tão interessante e eu gostaria de dizer que tivéssemos mais tempo para termos uma discussão ainda mais aprofundada, mas ficámos então com a indicação de que esta é uma questão que gostariam de ver abordada mais vezes e provavelmente vamos chamar a vossa perícia para nos ajudar nestas sessões. Muito obrigado e fico na expectativa de vê-los em conjunto ou individualmente e melhor ainda quando todos estivermos vacinados. e mantenham-se seguros e até a próxima anuar. Quero pedir desculpas por passar além do tempo para esta sessão. Obrigado, Idris, pela excelente maneira como fez a sua coordenação desta sessão e obrigado ao Centro, ao Africa Center que promoveu este seminário. Vamos continuar com os nossos debates e com mais eventos. Muito obrigado, mantenham-se seguros e mantenham-se em boa saúde. Obrigada. e aí e aí e aí Obrigado.